Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, lindo dia! Ai, obrigada, meu Deus, mais um dia! Oi, gente linda! Como são vocês, meus amores? Gente, acabei de acordar e estou o quê? Com a cara inchada? Porque eu acordei agora, tá, gente? Acordei. E eu vim mostrar pra vocês a minha rotina de pele diária que vocês me pediram muito, então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês. Vou prender meu cabelinho e a gente já vai começar. Vamos prender esse cabelo. Gente, olha, eu não era uma pessoa que cuidava muito da pele antes de eu fazer o tratamento com o macutante, de eu ter todo aquele problema. Eu não costumava ficar passando creme, passando protetor solar, eu não tinha esse costume de utilizar produtinhos pra pele. Hoje, gente, sério, leio muitas coisas sobre isso, vou atrás de tudo isso, converso com a minha dermatologista, converso com a minha esteticista, que é a doutora Alessandra, como vocês viram nos últimos vídeos aí. E, nossa, gente, hoje amanheceu calor aqui, rapaz, o seu! Oito horas da manhã, um sol desse, um calor desse, não era pra estar assim, não. Bom, gente, aí então eu comecei a cuidar mais da minha pele, como vocês sabem, né, porque o macutante exige isso da gente, exige que a gente cuide mais, que a gente esteja mais atenta e tudo isso. Por isso, hoje eu cuido muito bem da minha pele, desde quando eu iniciei o tratamento até hoje, eu mantenho um cuidado muito assim, ó, certinho, pra que as minhas espinhas não voltem, pra que a minha pele seja sempre bonita, aviçosa, hidratada, vitaminada. E não é só com produtinhos, viu, gente? É também aqui, ó, na alimentação. Eu também posso mostrar pra vocês como que é a minha rotina de alimentação, pra vocês terem uma ideia. Mas hoje a rotininha é de produto, então vamos lá, como quero deixar esse vídeo cumprido. Primeira coisa, eu uso água. Água bem fria, a água mais fria que tiver na torneira, dá um banho de água fria no rosto. Eu acho que não vai dar pra ver por aí. Mas, ó, eu dei um banho de água fria no meu rosto. Agora, eu vou pegar. Obrigada, viu, seu pedreiro. Obrigada. Gente, o sabonete Dove, sim, extremamente hidratante. Eu uso ele porque eu gosto muito, 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 muito da ação hidratante dele. E como hoje que tá calor, né, hoje que tá começando calor aqui, mas tava frio até agora aqui em Araraquara, então minha pele tá seca ainda. Então, por enquanto, eu tô usando produtinhos mais hidratantes. Então, ó, vou massagear bem o meu rosto com esse sabonete do Dove. Agora é só enxaguar com água abundante. Seguidores, printem essa foto. Printem agora que eu tô com a cara o quê? Branca? Aproveita e printa, tá? Vamos lá. Agora eu vou enxaguar. Ó, nunca esfrega o rosto, tá? Nunca, jamais. Pensa bem, nosso rosto é sensível, nosso rosto é lindo e ele merece o quê? Carinho. Carinho, carinho, carinho. Enxugue com carinho. Na verdade, eu queria tá o quê? Eu queria tá dormindo, né? Mais um pouco, mas vai colar. Bom, rosto limpinho, lavadinho e eu vou fazer o quê? Quem adivinha? Água termal. Cara, eu uso essa água termal da Avene. Quem já viu outro vídeo de produtinho sabe. Que eu amo. Foca, filha. Me foca em mim. Ó, água termal não pode chacoalhar, tá? No primeiro vídeo de produtinho eu chacoalhei e me xingaram. Ó. Vamos hidratar com o Neutrogeno que vocês sabem que eu amo, que eu ainda não larguei mão dele. Mas, Sul, você usa hidratante corporal no rosto? Sim, gente. Que é o único que deu certo, é o único que hidratou de verdade. E é o único que tudo, tá? Meu médico falou que eu podia, se não me fizesse mal, eu podia. Então, mal não faz. Não, lembrando vocês, né, que eu coloco uma tampinha de bepantol dentro do hidratante. E eu uso ele, sim, tanto no rosto quanto no corpo. Vamos passar também no pescocinho. E vamos deixar secar um pouquinho. Agora, protetor solar, que todo mundo sabe que eu amo, da ROC, Minesol Oil Control, toque seco. Então, ó, pele hidratada. Vamos para o protetor solar, que faz bem, todo mundo tem que passar sempre, 24 horas. Por mais que eu fico no escritório, gente, eu passo o protetor solar. Porque, vocês sabem, né, mesmo aquela luz branca faz mal, sim. Então, ó, principalmente aqui nessa área que eu fico mais vermelhinha, tem que passar mais. Eu tô usando o visor da câmera de espelho. Prontinho, agora minha pele está pronta, está apta a receber a maquiagem. Hoje eu não vou passar nada na pele, eu só vou passar um rimeuzinho básico. Então, não tem nada que trazer aqui pra vocês. Lógico que eu posso trazer os meus cuidados com a pele antes da maquiagem. Aí eu trago num outro vídeo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Então, agora vamos o quê? Vamos seguir o dia, vamos trabalhar, vamos fazer tudo. À noite eu volto pra mostrar pra vocês a minha rotina de pele da noite, tá? Já já eu volto, peraí. Voltei, meu povo! Já vou o quê, ó? Nanar. Mas antes eu vou dar um jeito aqui. Acabei de tomar banho. E antes eu lavava meu bolso no chuveiro. Às vezes eu lavo, né? Não vou negar, porque às vezes me dá preguiça de lavar depois. Mas eu sempre gosto de lavar depois por conta da água mais fria. Então, primeira coisa. Mesmo passo da manhã. Eu vou passar a água fria e o sabonete dove. Vamos lá. Água fria. Ai, que delícia! Hoje tem um calor aqui, gente. Começou a ficar calor agora nessa cidade. Nunca vi coisa igual. Meu dove. Bonitinho. Aí, agora, gente, eu comprei um negocinho na 25 de março. Sim, eu paguei 7 reais. Que é uma puxinha. Ela é de pelinhos, tá vendo, ó? Ela é de esses negocinhos aqui. E faz uma massagem gostosinha, ó. Eu encaixo os dedos assim. E vou esfregando meu rosto. Ai, que delícia! Gente, é muito bom. É lógico que eu queria aquela fórea, né? Mas é muito caro, meu Deus. É muito caro. Eu prefiro eu mesma fazer. Então, vamos lá. Movimentos circulares. Eu dou uma apertadinha e mais levinho. Uma apertadinha e mais levinho. Principalmente na região do nariz. Agora eu vou o quê? Enxaguar com água fria abundante. Vamos lavar meu negocinho. Deixar ela bem enxaguadinha. E deixar ela secando. Para eu usar amanhã. Bora enxaguar. Ui! Lembrem-se de não esfregar. Tá? Nosso rosto é lindo. Não pode esfregar. Então... Ai, que delícia! Lugar o rosto. Bom, agora segundo passo. Eu uso, gente, leite de colônia. Não tem melhor adstringente do que esse leite de colônia. Liga profundamente os poros. A adstringente. E o cheirinho é maravilhoso. Obviamente. Eu aproveitei a promoção na EMI. A que era da Quara. E comprei algodãozinho disco. Muita afinidade, né, gente? É muita afinidade ter algodãozinho disco em casa. Aí, ó. Vou chacoalhar. Vou passar um pouquinho. Só um pouquinho, gata, né? Pra derrubar o vidro inteiro no negócio. E vamos limpar o nosso rostinho. Hoje não vai ter muito que sair, porque... Eu não passei maquiagem. Mas o dia que eu passo maquiagem, eu tenho que passar uns três algodões desse. Pra limpar mesmo tudo profundamente. Fazer tudo. Hum, que cheirinho bom. Su, mas não faz mal porque tem álcool. Gente, nunca fez mal pra minha pele. Eu não sei relógio enquanto eu estava fazendo tratamento com o Guacutan. Pelo amor de Deus. Mas eu vou passar só aqui. Eu ia o quê? Morrer. Mas, ó. Ainda assim, saiu meio sujinho, ó. Tá vendo, gente? Nosso rosto pega as impurezas do dia mesmo. Não tem forma. Água termal, mais uma vez. Sim, porque faz bem. E eu amo passar água termal pro rosto. Amo. É muito bom. Pronto, gente. Como vocês já sabem que eu amo meu chobazinho. Meu neutrogena. O único hidratante que não me deu alergia. O único que eu testei, né, querida? Ai, como eu já falei pra vocês, gente. O nível da latinha me deu uma pula de uma alergia. Que eu quase morri. De tanta alergia, juro. Ai, ai. Mas vamos lá. Do que é a vida sem o hidratante, né, gente? Então vamos lá. Passar no nosso rostinho. Vamos massagear. Hum. O rosto precisa de massagem, gente. É bom porque estimula o colágeno, o brema. Ai, que delícia. Nossa, a pele tá tão lisinha depois do peeling, gente. Sério. Quem é daquele lado agora precisa fazer esse protocolo que eu tô fazendo. Lá com a botana de sangra de peeling. E limpeza de pele, envergulhamento, todas essas coisas. Bom, gente, essa é a minha rotina de pele diária. Minha manhã e minha noite. Quando eu passo maquiagem é a mesma coisa. Só a minha preparação de pele antes da maquiagem, que é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui pra vocês. É só deixar nos comentários aqui embaixo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que tem videozinhos de maquiagem, sorteio e muito mais, tá? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.